Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem do céu e sol de cor Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar este cheio de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom Fica bom Fica bom Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem do céu e sol de cor Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar este cheio de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom 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 Obrigado.